Olá pessoal, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer novidade aí sobre o joguinho que todo mundo tá aguardando aí, né, galera? A galera mobile aí do Free Fire tá aguardando, que é a atualização do Sigma, mano. E o Sigma já atualizou em alguns lugares aí, pra alguns testadores betas já chegou a atualização, que foi o caso do Deluxe, né? Deluxe aí que ele já recebeu a atualização e ele disponibilizou a pasta data aí, através do seu último vídeo que foi lançado, inclusive o card vai tá aqui em cima e também vai tá na descrição desse vídeo aí pro vídeo dele. E através do vídeo dele que a gente veio trazendo esse vídeo aqui pra vocês também, porque nem todo mundo que é inscrito aqui é inscrito lá e vice-versa, então por isso eu resolvi trazer aqui também pra vocês como que vocês vão tá atualizando aí e ficar só aguardando aí eles estarem liberando os servidores, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo atualizar o nosso Sigma, beleza? Beleza, galerinha, estamos aqui agora já com o nosso emulador aberto aqui, né? Eu tô usando o emulador MSI App Player, versão 5.9.300, tá? E eu já tenho aqui ele instalado, mas eu vou fazer do zero pra vocês, tá? Então eu vou desinstalar ele aqui, tá? É importante que pra você tá fazendo isso aqui, é importante que você também tenha aí um descompactador, tá? Pra você usar, serve em Zip ou em RAR, serve em Zip, beleza? Extractador de arquivo, eu acho que nem aparece ele aqui pra mim, mas já, então vou usar esse aqui, usei arquivo também, que é muito bom também esse descompactador. Vamos pegar ele aqui, já vamos instalar ele, beleza. Instalado ele, agora você vai ir na descrição do vídeo, deixa eu fechar aqui, na descrição do vídeo pra você tá baixando o Sigma, beleza? Então vou abrir aqui o meu navegador Chrome, tá? Quando você clicar aí, vai ser direcionado pra essa pasta aqui. Vamos baixar primeiro, você vai baixar o Sigma e depois você vai baixar a base, tá? Então vamos primeiro baixar aqui o Sigma, tá? Peguei o link aqui, vou colar ele aqui, mas você vai clicar aí e já vai vir pra cá, tá? Tá através do encurador, mas é fácil de passar, ó. Ó, você abriu aqui, vem aqui, rola até aqui embaixo, ó, tem nesse aqui. Prosseguir, resolve o capte, acaso seja preciso aí o seu. Se não for preciso, você não vai precisar fazer isso, tá? Só se pedir, tá? Se não pedir, você pode passar isso aí. Beleza, pedi aqui o hidrante, vamos marcar aqui. Beleza, passei ali, espero os 10 segundos. Se aparecer propaganda, você procura o xizinho, no caso aqui o xizinho está ali em cima. Fechei ele aqui, fecha a propaganda. Vamos aguardar aqui, fecha aqui de novo. Fecha de novo, tem muita propaganda, mano, que aparece nesse aqui, mas é de boa, tá? Só vai clicando aqui, ó. Vamos fechar isso aqui, ó, dois, um, abriu outra, fecha de novo. E aqui embaixo apareceu agora o botão aqui do link, beleza? Vamos fechar essa outra aqui. O interlink, fechou de novo. Aqui, ó, você vai apertando até chegar aqui nesse link, beleza? Se esse vídeo bater sem like, você vai estar disponibilizando no link direto aí na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Vamos lá, baixar aqui o Sigma. Baixar aqui o primeiro ele. Downloads aqui, já tá sendo feito aqui o download, tá? Vou até apagar esse outro aqui. Tá, deixa só ele aqui, o Sigma Rar. Beleza, eu baixei ele. E agora você vai baixar o outro, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos baixar agora a pasta, tá? A pasta compactada. Essa daí, aliás, essa que eu baixei foi... Essa que eu baixei foi a pasta. E agora eu vou baixar o APK, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Agora eu vou baixar aqui o APK. Tá, vamos baixar aqui. Vamos aqui a mesma coisa, rola aqui embaixo. Clique aqui pra prosseguir. Vai baixando aqui, ó. Esse aqui é o do Sigma APK. Beleza, estamos baixando aqui os dois. Ó, vamos baixar a pasta, tá? Com o ponto Studio ARM e o APK atualizado, beleza? Espero baixar ele, pequenininho, 280 MB. A atualização é menor ainda, 43 MB só. Tá, isso aqui é caso você não tenha o Sigma baixado. Se você já tiver, não precisa fazer isso aqui. Você já adianta um pouquinho aí, já vai direto pra pasta onde a gente vai extrair isso aqui, beleza? Beleza, depois que baixar você tem que instalar a versão do Sigma pra você dar as permissões. Vamos instalar ele aqui. Ele vai dizer aqui com as configurações, beleza? Vamos dar um sim aqui. Vamos voltar aqui pra essa parte e instalar ele. Beleza, estamos instalando aqui o Sigma. Quando instalar, você já pode abrir ele, tá? Pra ele poder dar as permissões. Vamos abrir. Se você já tiver instalado, você não vai precisar dar as permissões, né? Porque já vai estar instalado, então não vai pedir mais as permissões, beleza? Ó, confirma, permitir. Beleza. Ele vai dar esse loading aqui, vai pedir updates. Lembrando, se você clicar no update, vai vir pra essa página. Beleza, fechei. E agora eu vou aqui nesse aqui que eu baixei o Studio Arms, beleza? Vou clicar nele uma vez. Abriu já com ZArkive. Vou permitir. Vamos aqui na pasta Download, tá? Onde a gente baixou. Essa aqui foi o arquivo que a gente baixou. Vou até apagar esse link aqui que eu já tinha extraído ele. Vou excluir ele pra gente fazer de novo, tá? Vou clicar aqui no Studio Arms. Vou extrair para aqui o nome do arquivo. Beleza. Extrair aqui, ó. Com.SigmaArts. Você vai copiar essa pasta aqui, ó. Copiar, tá? Copiei ela toda. Agora você vai vir na pasta de diretório principal, aqui a memória interna, tá? Vai procurar aqui Android. Vai vir aqui em Data, tá? E aqui você vai procurar com.Sigma. Se não tiver, que nem nesse caso aqui meu aqui, que não tem, o que você vai fazer? Você vai colar aqui direto, tá? Ó, vai clicar aqui em Substituir. Apareceu aqui pra substituir. Você substitui. Pode clicar aqui em Aplicar Todos e Substituir tudo. Pronto. Já foi, ó. Já copiou. Ela não tá aparecendo aqui, mas ela tá aqui, mano. A pasta dela tá aqui dentro. Não sei por que o meu não tá aparecendo. Acho que é porque eu não marquei aqui a arquivos ocultos ou alguma coisa assim. Sei lá, mas eu sei que o meu não tá aparecendo, mas tá ali, tá? Você viu? Você entrou aqui na pasta, ó. Interna, Android, Data. E aqui dentro você vai colar ele, ó. Você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem só 6 aqui, mas aqui dentro você tá mostrando que tem mais. Você vem aqui, ó. Data. Tem 8, tá vendo? Beleza. Copiei ali pra dentro. Vou fechar tudo aqui. Fecha, fecha. E vou abrir agora o Sigma, beleza? E aí vai aparecer aqui. Aparentemente vai tá normal, tá? Só que aí na hora que ele começar a fazer aqui essa tela aqui, ó. De loading. Vai aparecer aqui, ó. 100%. Beleza, já foi, ó. Ele vai baixar aqui, ó. Um pouquinho, ó. E pronto, ó. Deixa eu só baixar aqui o volume aqui. Olha aí o que que deu. Já deu aqui o OK. Termine de confirmação. Pronto. É só você fazer login aí com a sua conta. Vou fazer aqui login pro meu Gmail. Eu tenho várias contas aqui. Vou fazer aqui com essa aqui que... Acho que foi essa que eu fiz, mano. Não lembro. Tá, vou fazer login aqui. Tá, tô bem. Como eu disse, o único problema é isso aqui, mano. Network erro. Porque os servidores ainda não estão abertos, tá? Então aí, por isso que ainda não tá funcionando. Se você vir aqui no GESH, que é conta convidada, e entrar, vai dar a mesma coisa, tá? Mas já tá atualizado. Agora é só esperar os servidores abrirem e entrar em primeira mão. Já consegui jogar, beleza? E aqui embaixo você vê que tá aqui a versão 1.0.3. Então essa é a versão que tá rolando agora do Sigma, beleza? Então é isso, galera. Curtiu aí? Já deixa aquele likezão. Se inscreve aí. Lembrando que o link para o canal do Deluxe vai tá aí na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado e também no cardzinho aí, beleza? Valeu, Deluxe. Tamo junto. Valeu, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho